Fala galera bacana, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para ajudar você que está iniciando agora na criação de logotipo, para que você saiba de fato quais arquivos você deve enviar para o seu cliente. Isso é muito importante, uma vez que nós temos aí a noção de quais arquivos devemos enviar, fica mais fácil. Então eu resolvi deixar aqui para vocês 6 arquivos que eu considero importantes, mas é claro, existem outros que também deveriam estar nessa lista, mas esses são os principais. Para não alongar e não deixar um vídeo longo, cansativo, eu resolvi listar apenas 6. Antes de iniciarmos, o que eu peço a você é que deixe aí nos comentários o seu feedback, dizendo o que você acha desse tipo de conteúdo, deixe também o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e o mais importante, não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Vamos começar aqui com o tópico número 1, que é o logotipo colorido. Você vai enviar tanto na versão CDR quanto na versão PNG para que o seu cliente tenha ali o logotipo colorido. Assim ele pode estar utilizando nas redes sociais, seja como avatar, seja como capa. É importante que você disponibilize esse arquivo na versão colorida para que ele aplique ali nos perfis, né? Que esse tipo de aplicação colorida é bem legal. Você também pode fazer o seguinte, não quer dizer que quando eu me refiro a colorido, o logotipo tem que ter mais de 3 cores. Não, pode ser com uma cor, mas que você empregue ali no logotipo, nessa versão que você vai mandar para ele, todas as cores que você separou ali na paleta, tá legal? O tópico número 2 aí é a versão preto e branco, que é muito importante. Embora a versão colorida é mais utilizada, a versão preto e branco, ela se aplica a documentos, a posts neutros, né? Você vai aplicar ali no relatório, você vai aplicar em um post que não tem tanta cor assim, ou até que tenha tanta cor, mas a aplicação do contraste do preto e branco vai ficar legal. Então, mandar para o cliente essa versão preto e branco, ela é muito importante e deve estar presente nos seus arquivos principais. O tópico número 3 eu considero um dos tópicos mais importantes, que são as variações. E o que é variações? Variações é você pegar ali tanto a combinação do símbolo quanto a tipografia e fazer ali misturas, fazer variações da logo. Não é que você vai criar outra logo, é que você vai criar versões diferentes com o mesmo símbolo e a mesma tipografia, tá legal? Isso possibilita ao seu cliente aplicações diversas. Você pode fazer variações também de posição, seja na diagonal, vertical, horizontal, para que o seu cliente tenha uma versão diferente. Você nem precisa fazer diversos tipos de variações. Pode ser só duas variações, como eu estou mostrando no exemplo para vocês, como eu tenho esse logotipo na horizontal e na vertical. Então, é importante a variação, tá legal? Outro detalhe, mande para ele também só o símbolo. Esse é o nosso tópico 4. Enviar só o símbolo. Envie só o símbolo porque ele pode utilizar também no avatar. Ele pode utilizar o símbolo no site, no topo do site. Pode utilizar em alguma parte ali do site, em aplicativos. Então, o símbolo é muito importante. O símbolo pode virar um botão. O símbolo pode virar, por exemplo, o avatar de um aplicativo, seja na App Store ou na Play Store. Então, você pode separar o arquivo em CDR e PNG e enviar para ele. Tanto com fundo quanto sem fundo, tá legal? O tópico número 5 é a tipografia. A tipografia também separada é muito importante. Por isso, é legal, no exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui, é um monograma, então é um logo monograma. Então, ele não tem ali uma tipografia tão bem trabalhada quanto um logotipo que você vai trabalhar detalhes mesmo, né? Um exemplo assim, vamos pegar um outro logo que você vai trabalhar a parte tipográfica. Então, ele não tem uma simbologia na parte tipográfica, mas eu poderia utilizar aqui uma variação bem legal, substituindo a letra O, por exemplo, por o símbolo que eu acabei de criar. E aí, vai trabalhar a parte tipográfica. E fica interessante para o cliente, caso ele queira aplicar só a parte tipográfica em um projeto. Então, não necessariamente ele precisa aplicar o logo completo, nem tão pouco o logo colorido, nem o logo preto e branco, mas ele pode aplicar só a parte tipográfica. Ele não precisa necessariamente empregar o símbolo ali de uma forma destacada, né? Ele pode utilizar só a parte tipográfica. Legal! Por último, aqui nós vamos falar do sexto tópico, que é a paleta de cor. A paleta de cor, ela é muito importante também, tá? Não é só você tirar um print das cores que você utilizou e enviar para o seu cliente. Não é deixar com que o seu cliente tente adivinhar quais foram as cores que você utilizou ali no seu projeto. Se um dia ele pegar o projeto e enviar, por exemplo, para a gráfica, ou enviar para um outro designer, né? Ele vai precisar saber a cor exata que você utilizou. E ele só vai conseguir isso se você deixar o código da cor com o hexadecimal. Por quê? Porque assim ele tem preciso a cor que você utilizou, né? Ele tem a cor exata que você utilizou no projeto dele. Então isso faz toda a diferença para o cliente, porque assim ele não vai toda vez ter uma cor empregada de forma que danifique a imagem da empresa. Por exemplo, hoje ele usa aqui um vermelho. Aí o outro designer vai e pega com o conta-gotos, o vermelho já está com o pixel estourado, já tem outra tonalidade vermelha. Aí vai até virar marrom, né? Aí ele vai tendo uma variação ali de cor. É legal que você deixe o código da cor para que o próximo designer possa aplicar a cor corretamente, tá? Então isso é muito legal. Tá, Ricardo, mas eu estou mandando o CDR. O cara pode pegar a cor ali do CDR. Mas você é profissional, você vai começar a agir mostrando seu profissionalismo nesses pequenos detalhes. E isso é muito importante. Imagina só um outro designer pegar o seu projeto ali e ver que você teve o cuidado de separar, por exemplo, o código da cor utilizada. Isso é muito legal. Então se atente a esses detalhes. Esses aqui foram os tópicos que eu considero importantes. Claro que tem outros. Vou deixar uma lista aí abaixo na descrição do vídeo com todos os arquivos, todas as versões que você deve enviar para o seu cliente, né? Eu não quis estender muito para o vídeo não ficar gigantesco. Mas você pode sim estar utilizando aí essa checklist que eu vou deixar para você na descrição desse vídeo, tá? Então baixe aí essa checklist e veja se você está enviando corretamente os arquivos para o seu cliente. Tá legal? No mais, como eu digo, eu preciso do seu feedback. Então deixe um comentário dizendo aí o que você achou desse vídeo. Se você gosta desse estilo de conteúdo. Se você sinalizar que sim, eu vou estar trazendo mais conteúdos como esse para vocês. Tá legal? No mais, meu muito obrigado. Quero agradecer a sua compreensão. E nos vemos aí no próximo vídeo. Forte abraço.